Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e seja vindo para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é preparando aquele almoço delicioso feito no capricho, tá? Espero muito que vocês gostem, então deixa o like e assista os anúncios até o final, vai estar me ajudando muito, você quer me ajudar, então bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, vim aqui indicar pra vocês o Instagram do seu canal personalizado, não sei se vocês notaram que o canal tá de cara nova, tá de banner novo, vou deixar aqui passando, tá aqui no ladinho, tá? Vocês viram que tá muito fofo, tá muito lindo, né gente? Então, se você tem um cantinho aqui no canal do YouTube e também quer deixar da sua cara, do seu jeitinho, é só seguir o seu canal personalizado e entrar em contato com ela e mandar o seu modelinho de jeito que você quer. E é isso, meus amores, espero que vocês vão lá e garanto o seu, tá bom? E é isso, um beijo, um queijo e bora pro vídeo. Gente, vocês acreditam que amanhã é o aniversário da Lara, vai fazer um aninho, gente, e passou muito rápido, gente, eu nem acredito que a Lara vai fazer um ano de vida, gente, eu tô muito, muito feliz, tô ansiosa pra amanhã, sabe gente? Tô muito ansiosa, eu tava pensando de fazer um bolinho pra ela, porque é aniversário, aniversário dela mesmo, eu vou fazer com um teminha, sabe? Pra tirar foto com a família, com os amigos, parentes, né? Então eu pretendo gravar tudo pra vocês, mas amanhã eu acho que eu vou fazer um bolinho pra ela, não sei se eu gravo, acho que eu vou gravar pra vocês, mas porque eu queria passar com ela, sabe gente? Passar o dia com ela, ficar pertinho dela, sabe? Tipo eu e o Lucas e ela, sabe? Aproveitando, porque é um aninho, gente, passa tão rápido, né? Mas é isso, gente, eu tô super atrasada pra fazer o almoço, eu vou fazer o almoço bem rapidinho, bem simples, tá? Mas feito no capricho e eu espero que vocês gostem. Gente, eu vou fazer um carreteiro, tá? O Lucas comprou pra mim essa linguiça, tá? Eu vou fazer ela com arroz, tá? Fazer bem molhadinho, botar bastante temperinho, fazer uma salada de laranja e vai ter batata palha e, deixa eu ver o que mais, um suco, um suco de uva. Então eu já vou cortar a carne pra botar fritar pra fazer o arroz quanto antes, que eu já tô atrasada, daqui a pouquinho já é meio-dia e daqui a pouquinho o Lucas já chega. E eu tenho que me arrumar porque eu tenho que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou guardar essas coisinhas aqui O arroz já tá pronto, gente Ó, ficou assim Tá? Agora eu vou arrumar a pia Guardar essas coisas e arrumar a pia Pra esperar o Lucas pra almoçar Ó, gente Já deixei um potezinho aqui Pra botar a batata palha aqui dentro O garfo já tá aqui O bolo já tá pronto Vou mostrar pra vocês O bolo Tá pronto, gente Olha que coisa mais linda Gente, ficou uma fofura Olha ali, ó, gente Bem fofinho Do jeitinho que eu gosto Agora eu vou deixar no micro-ondas, tá? Deixar ali quietinho Que depois do almoço a gente vai comer Um pedacinho Mas agora eu vou arrumar Agora eu vou arrumar A pia pra almoçar Almoço pronto, ó, gente Coisa mais linda O arroz ficou soltinho Salada de laranja Batatinha palha Tá tudo arrumadinho Um suquinho de uva Bem top Ficou ótimo, gente O cheirinho nem cê fala, né? Mas é isso, gente Agora a gente vai almoçar Tá? E depois eu tenho que me arrumar Pra sair Então, gente, já almocei Ficou essa loucinha Pra me lavar Vou lavar aqui rapidinho Pra poder finalizar o vídeo com vocês Que eu tenho que dar um banho na Lara Eu tenho que me arrumar Pra sair também Dica pouquinho Aproveitar a carona Tá ali dormindo, ó Errado no santo Mas é isso, gente Agora eu vou lavar a louça aqui E já volto com vocês Loucinha limpinha, tá? Lavei tudo Só ficou a panela mesmo Com o restinho de De Rapinha, tá, gente? Eu deixei de molho Pra lavar depois Escochei em casa E assim que ficou, gente Tá tudo ok Mas então tá, meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o seu notificação Pra não perder com esse vídeo novo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês estão gostando Esse tipo de vídeo Quer que eu traga mais vídeos assim Fazendo almoço Preparando lanche da tarde Tentando fazer algumas receitinhas É só deixar aqui nos comentários Tá bom? Esse foi o vídeo Um beijo e um queijo E até o próximo vídeo Tchau